Senhores, nós voltamos aqui a discutir sobre pedágio e fazer algumas considerações públicas para que fiquem registradas aqui nos anais dessa Casa de Leis. O vereador Goubueno é o vice-líder do governo. Gostaríamos de justificar os posicionamentos do deputado Goubueno, porque foram, que nós entendemos, posicionamentos corretos do ponto de vista técnico. Eu transitei muitos anos na 163 e continuo transitando, que era uma rodovia estadual. Por estratégia do governo do Estado da época, deixou sucatear aquela rodovia. Vem então o deputado Zé Lemos e fez uma luta para que a tal rodovia fosse federalizada. Posteriormente, com recursos, em grande empenho do deputado Federal e Jacobo, vieram recursos e essa rodovia iniciou-se com um projeto de duplicação. É uma rodovia importante que escoa grãos, sendo o único caminho que liga o Mato Grosso ao Rio Grande do Sul, ao 163, que hoje é federalizada e provavelmente será pedajada. Ela sendo federalizada, os recursos vieram. Então, há uma série de fatores justificativas e explicações. Nós falamos muitas vezes que explica uma atitude nossa, muitas vezes ela não é justificada. E aqui justifico, tecnicamente, o voto do deputado estadual governo, vice-leiro do governo. Votou, logicamente, com o governo, porque são questões técnicas, quem ganha com isso é o contribuinte. Vejam bem, senhores, o governo do Estado tem investimento de 51 bilhões no seu orçamento. Serão investidos 26 bilhões em estradas no Estado do Paraná. Esses valores serão praticamente impossíveis de serem aplicados pelo governo do Estado. Logicamente, valores que serão investidos nas rodovias estaduais. 280, 233 e a 0,92. Então, vejam a soma de valores aplicados, porque o governo do Estado fez essa sessão. Então, é uma gestão, é uma busca de recursos, Sadi, que praticamente o governo do Estado do Paraná não teria em seus caixas para investir. O total do orçamento do governo, 51 bilhões. Com essa votação, com esse encaminhamento do governo do Estado, nós teremos nas rodovias 21 bilhões de investimentos. A nossa região tem rodovias federais, a grande maioria, que é de competência do governo da União. Ou seja, muitas vezes queremos achar culpa e responsabilizar os nossos deputados estaduais. Mas a responsabilização, por um pedágio caro, é do governo do Estado, é do governo Bolsonaro. E as pessoas, muitas vezes, não têm consciência de fazer essa cobrança. Então, daí a César o que é de César, daí a Cristo o que é de Cristo. Se a responsabilização tem que ser cobrada, ela é do governo da União. Quer queira, quer não, quem manda nas rodovias federais é o governo do Estado. E ele coloca ou tira pedágio como muito bem entender, Luizinho. Está sob sua batuta concordar com a população e dizer não ao pedágio Toledo Cascavel. Como as justificativas aqui, muito bem apresentadas, são questões de ordem política, são questões de ordem técnica, como trouxe o vereador Cidão. Essa via será uma grande via de intercâmbio e de união entre as duas cidades. Não tem por que pedagiar. Então, senhores, o governo federal, ele duplicou apenas 60 quilômetros de rodovia com recursos próprios. Foi um bom negócio que o governo do Estado fez. Por isso, aqui, publicamente, parabenizo o vice-líder do governo, Gugu Bueno, que agiu corretamente, que enalteceu, trabalhou junto com o governo do Estado, que conseguiu uma modelagem específica para o Estado do Paraná, sem otorga, que é um grande avanço. E salientando também que as obras ficarão em sete anos, 90% das obras concluídas, e com dez anos, 100% das obras concluídas. Isso é um avanço. Ou seja, foi feito um bom contrato, foi feito um bom negócio. Às vezes que o governo do Paraná faz maus negócios, essa voz aqui, clamar-se-á, essa voz aqui se levantará, junto com essa casa. Não falamos aqui para essa casa, mas falamos aqui por uma parcela da comunidade de Cascavel, que nós representamos. Era o que tinha o senhor presidente, justificando e fazendo as considerações no posicionamento do deputado estadual Gugu Bueno, vice-líder do governo, que tem muito bem nos representado. É o que tinha.